Eu adoro ganhar presente. E você também? Então vai pro Natal do Açaí. O presente é em dobro. Primeiro, porque você já economiza de verdade. Segundo, porque a partir de R$100,00 em compras, você concorre a kits especiais com produtos pra sua ceia na hora, no caixa. E o mais legal é o que vem dentro. Olha só que delícia. Hum, deu agora a boca? Quer também? Vai pro Natal Açaí. São mais de 10 mil kits pra transformar o seu Natal. Natal Açaí. Presente com você. Natal Açaí.